4 vezes sem juros Boa tarde, velho! Vai acertar! Quer comprar umas coisas aqui não? Quero não, rapaz Rapaz, tá baratinho, pagado daqui a um mês As coisas Como é isso aí? O boda aqui é 30 reais, a bacinha é 50 reais Qual é o preço disso aí? O boda é 30 reais, a bacinha é 50 e a bacinha é 70 Eu vou querer não Rapaz, fica, rapaz Deve pagar com um mês só Mas não dá pra mim que é É muita frasilha É nada rapaz Fica aí Olha, Inácio Fica aí Com as coisas Tudo dá quanto isso aí? Rapaz Dá 50, 30, 80 110 reais aqui tudo Fica aí Fica aí Toma Vamos fazer a notinha aqui pro senhor É aprovação por aí, desconto Escrevou tudo Cadê? 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 Ah, porra Eita, Inácio, velho Comprando aqui umas panelas, Inácio Sim, Inácio Como é o seu nome aí completo? É Quanto é esse bode? Quanto é esse bode aqui, seu Zé? 20 reais 20 reais, olha Inácio Eu vi de 15 reais, Inácio 15 reais não, foi de 8 reais eu vi lá no Mercadão Não, então eu não vou falar não É, é muito bom E essa vacilha? 50, é? 50 contas Eu vi de 25, Inácio Eu vou levar assim mesmo Agora o spray eu vi de 40 reais É 50, é? Tá bom Inácio Vai ver quantas vezes? 5 vezes Lá no seu nome, como é? Joaquim E Joaquim é Inácio dos Santos Silva Pinto de Vê do Rio de Alcântara Pronto, esse aqui é Daqui um mês eu venho aqui cobrar Tá legal Muito obrigado aí Inácio Sim, mas a casa dele não é essa aqui Nossa, é minha casa, viu ? É? Ele manda naquela casa com grande Lá, viu? Tá sério Eu nem li deدي Não t savings do campo agora nada Eu vou aqui Inácio Boas vendas para você vice? Vi, vendedor O que não vai pagar? Por que não pode me pagar né? Of prássico pro cara É meu Inácio Esse pagou pra создar pra eu Lá Pai Eu, posso dar você no parão mato Senhor, não vai pagar Não vai pagar Com a pequeno barão Eu não vou tirar laiquinha e carrega água Ah que coitado Isso deveria se bö em receber aqui Dia onze Vocês dizem que eu boro lá em barco Não, ele já sabe que se mora ali. Não é? Tem uma festa. Está fechado, cara. É isso aí, né? É isso aí que ele paga um dinheiro de nada, né? Eu vou colar lá, viu? Tchau. Também, tchau. Asilas, guarda a cintura aí, né? Tchau. Sai aí para fora. Lá dentro está o calor da beleza. Tem que estar... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.